Estúdio Fazendinha! Barrascarça que nóis chegou! Alô Fazendinha! Partiu Revoada dos Brutos! Siga! É nóis que mandem tudo Partiu Revoada dos Brutos Caba com tudo Hoje a roça tá o fluxo É hoje Eu torro na farra a grana de tudo que eu trabalhei ontem Aqui na fazenda tem cinco novinha pra cada homem Cerveja tá gelada, carina brasa Hoje o couro come Hoje o couro come E tem Bruni Barreto que chega daquele jeito Mostrando pras novinha quem tem o love mesmo Hoje minha bota tá suja de terra De tanto piseiro que eu danço com ela Aumenta o som da caminhonete Funk sertanejo Pras novinha descer daquele modelo A neblina de fumaça E escondendo elas pelada É nóis que mandem tudo Partiu Revoada dos Brutos Caba com tudo Hoje a roça tá o fluxo Cerveja barata que vai dar ressaca Amanhã sei que não vai dar bom Desce aquela gelada que tá menos dois Igual eu de recuperação Hoje a aula é no bar e os professores é rico, Zezé e Matão Juque Box cantou Aulas começou Quero ver segurar o peão É que o pau vai dourar e amanhã nós resolve Põe na conta que nós ostenta e nem pode Ela me viu chegar de dó de rã Mal sabe que eu devolvo ela amanhã É que o pau vai dourar e amanhã nós resolve Põe na conta que nós ostenta e nem pode Ela me viu chegar de dó de rã Mal sabe que eu devolvo ela amanhã A chata pode deixar que nós leva e vai ser de grasta Nós tem alambique e produção completa Farra, nós faz de piseiro, não nega E quem não tiver as manhã rega É forte a pegada nossa Nós toca o gado, nós toca a moda Incomoda, nós incomoda Mas respeita que nós é rossa É forte a pegada nossa Nós toca o gado, nós toca a moda Incomoda, nós incomoda Mas respeita que nós é rossa O gado, nós toca o gado, nós toca o gado A tira o revoada dos bruto Cava com tudo Hoje a roça dá o fruto É o rosto Fazendinha, 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 fazendinha Estúdio Fazendinha O junto O junto Ué O que é o gado, nós toca o gado, fazendinha, 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 fazendinha e fazendinha